Bênçãos, alma querida, alma bendita, reservei aqui também o top 5 para o signo de Ares, signos que combinam com o signo de Ares, e vamos ver aí a listinha que eu reservei para ti. Se você é do signo de Ares ou se você tem interesse em alguém de Ares, pode constar signo solar, ascendente também, Vênus, tá? Lógico que aqui é uma generalização, o ideal seria ver o mapa por completo, o mapa astral da pessoa, mas aqui já dá para ter uma base que pode servir para muitos casos, para a grande maioria, tá bom? Vamos lá então, top 5, só quero te lembrar, eu vou falar aqui de compatibilidade de relacionamento, ou seja, os signos com os quais você mais tem chances de ter uma relação mais duradoura, não é necessariamente só sexo, né? Às vezes o sexo é bom, mas não são os signos que mais combinam sexualmente, mas eu estou aqui levando e conto o equilíbrio para uma relação de longo prazo, e não só de cama, tá bom? Vamos lá então, signo de Ares para ti. Em quinto lugar, eu coloquei o signo de Aquário, tá? Primeiro, o signo de Aquário é um signo que tem mais facilidade de lidar e de entender você, entendeu, Ares? Porque Ares também tem essa coisa de que é no 320, no dia, Aquário também é no 320, então um vai conseguir acompanhar o ritmo do outro, né? Nos afazeres. Tem uma questão aqui que é Aquário, vai te ensinar mais também, a levar as coisas de um jeito mais sociável, né? Porque Aquário é um signo mais sociável, embora seja o famoso signo do contra, é um signo que por conta de ser do elemento ar, tem mais facilidade de comunicar, de expressar, e muitas vezes você pode aprender, Ares pode aprender com Aquário, essa capacidade de comunicação e de por aí não extravasar tanto assim, porque Ares, como é muito conhecido, né? Às vezes é um signo que pode ser explosivo. E Aquário, como tem muito esse poder do diálogo, Aquário consegue ali resolver mais as coisas no poder da conversa, e isso apaga um pouco a chama de Ares, entendeu? Então pode haver aí essa compatibilidade, embora Ares tenha que prestar um pouco de atenção, porque pode ter um pouco de dor de cabeça, porque Ares muitas vezes quer colocar a sua opinião, e o signo de Aquário também tem aquele famoso comportamento de às vezes querer retrucar ou querer falar alguma outra coisa, querer mudar aquilo que você quer pôr. Mas tendo paciência com esse lado, dá pra harmonizar, tá bom? Em quarto lugar, eu coloquei o signo de Ares. Ares combina com Ares. Lógico que eu coloquei em quarto lugar, Então veja que não é o primeiro, não são os signos que mais combinam. Mas o que acontece? Existe um forte desejo sexual aí, entre Ares com Ares. Lógico que ambos têm mais facilidade de se irritar, de perder a paciência. Então esse vai ser um ponto delicado dentro do relacionamento. Mas como a gente precisa levar em consideração outros signos do mapa astral, muitas vezes ter o signo solar ou ter o ascendente ou ter o signo de Vênus em Ares, muitas vezes é uma espécie de afinidade sim. Entendeu? Se tá ali Ares com Ares. Agora, lógico que vai ter que tomar mais cuidado pra não gerar fogo aí, não ter uma explosão no sentido de que são pessoas que perdem a paciência fácil. Entendeu? Mas, sabendo levar isso, dá pra explorar muitas coisas no campo sexual. São duas pessoas também que têm vontades que mudam de maneira mais rápida. Então também a outra pessoa vai compreender quando você quiser mudar as coisas, se fosse um signo mais parado, que quer tudo do mesmo jeito, teria essa dificuldade. Então justamente essa agilidade toda, ambos vão ter. Então é um grande ponto em comum e a questão sexual também vai ser muito forte. Então, vai ser uma loucura. Tá bom? Porque o signo de Ares é um dos signos mais sexuais que tem. Em terceiro lugar, mas não se esquece, deixa seu like aí que é muito importante, tá? Muito importante pra que eu saiba que você quer mais vídeos explicando signos. Porque neste canal eu faço muitas previsões pros signos, então não é o meu foco. E também, não se esquece aí, se inscreve no canal que assim fica mais fácil de você me encontrar. E ativando o sininho, o próprio YouTube manda uma mensagenzinha quando tiver novo vídeo aqui. Tá bom? Bom, mas em terceiro lugar eu coloquei leão. Por que leão? Porque tanto Ares, apesar de Ares ser um signo que perde a paciência mais rápido, é porque Ares tem uma certa espontaneidade. Ares é mais espontâneo, né? Então não disfarça muito as coisas e não faz questão de disfarçar muito as coisas pra agradar os outros, né? Mas Ares tem uma certa bondade, no fundo Ares tem uma certa bondade. Essa agressividade às vezes vem pela sinceridade, muitas vezes na realidade. O signo de leão é um famoso signo considerado como um signo generoso. Entendeu? Um signo muitas vezes compreensivo. Então, leão vai ter essa facilidade de querer ajudar Ares, de querer estar presente com Ares. Muitas vezes quando Ares perder a paciência, pode ter certeza que leão vai saber, muitas vezes, lógico que não todas, porque ninguém é de ferro, independente do signo. Independente do signo. Mas leão vai ter mais, vai ser um dos signos que mais vai ter paciência ali pra poder compreender o seu lado, né? Lógico que leão ali muitas vezes vai querer, eu posso dizer, dar a palavra final, porque leão tem muito disso e Ares pode se incomodar com isso. Mas aí é uma questão que vocês têm que se ajustar. Tem que se entender aqui que nunca ninguém vai combinar 100% com alguém. Sempre tem uma coisinha ou outra ali que vai gerar faísca, mas a gente tem que olhar pros aspectos maiores, no total. Combina ou não combina? Combina, tá bom? Bom, em segundo lugar aqui, coloquei o signo de Sagitário. Signo de Sagitário é um signo que também tem essa agilidade, também tem essa rapidez de lidar com as coisas. Então Ares, como muitas vezes tem falta de paciência, Ares pode, Ares às vezes, pode ficar irritado com uma pessoa que é muito lenta. E o signo de Sagitário, por ser um signo mais agitado, também entra no ritmo de Ares, tá? Outra coisa, Ares muitas vezes, Ares tem muito essa questão de que muitas vezes pensa em tantas coisas, pensa numa coisa, vai lá, faz, tem até aquela força, aquela garra pra ir e fazer num primeiro momento, mas Ares, como é um signo que é muito rápido e que quer que as coisas funcionem muito rápido, então Ares muitas vezes quer ver os resultados de modo mais rápido, não tem paciência pra esperar longo tempo, né? E o signo de Sagitário é um signo mais profundo, é um signo que tem uma compreensão, assim, de que as coisas não são conquistadas tão rápido, então muitas vezes quando Ares estiver desanimando, seja no trabalho, seja no próprio amor, seja na família, que às vezes quer fazer uma coisa rápido, quer mudar as coisas de um jeito mais rápido, você vai ver que Sagitário vai ter essa capacidade de te estimular, olha, calma, não tem tanta pressa assim, vai dar certo, isso e aquilo, né? Lógico que Sagitário também é um signo que muitas vezes fala a verdade na lata, então isso pode incomodar um pouco o signo de Ares, mas lembrando aqui que nunca ninguém vai combinar 100%, 100%, sempre vai ter alguma coisinha ou outra ali, então no todo combina, tá bom? E em primeiro lugar, primeiríssimo e único lugar, qual é o signo que combina contigo? Que ronfem os tambores? Bom, é o signo de Libra. Sim, o signo de Libra. Sabe por quê? Como você, Ares, tem uma certa dificuldade de ter paciência, Libra é justamente um dos signos que mais tem paciência para poder entender o lado da outra pessoa, então Libra vai ter essa capacidade de compreender o seu lado. Libra, lembra que Libra muitas vezes é taxado de indeciso? Justamente porque Libra gosta de pensar tudo de uma forma justa? Então, Libra vai ter essa paciência para lidar com você. Entendeu? muitas vezes quando você tiver uma pessoa irritada? Primeiro que Libra dificilmente vai querer ficar te cutucando. Então, já começa por aí. Libra não vai querer tanto assim te ver irritado, não vai... É difícil Libra querer ter bate-boca. Quando Libra abre a boca é porque a casa vai cair de vez. Mas fora isso, na grande maioria dos casos, Libra vai evitar discussão. Então, você até vai conseguir comandar um pouco essa relação. Porque Libra vai deixar um pouco que você tome decisões em determinados assuntos. Libra não se incomoda tanto com isso de às vezes deixar a outra pessoa decidir em alguns assuntos. Então, você vai ter mais liberdade para decidir dentro da relação. Você vai ver que a pessoa vai ter mais compreensão com você. A outra pessoa vai te ensinar justamente por seu signo oposto. Libra é um signo que pensa muito. Ares é um signo que pensa pouco e faz muito. E Libra é um signo que pensa muito e faz pouco. Então, isso se encaixa porque Libra muitas vezes você de Ares por querer fazer muitas coisas e fazer as coisas muito rápidas o signo de Libra vai te ajudar nessa situação. Olha, vamos parar vamos pensar direito. Será que realmente é isso que você quer? Então, vai ajudar você a ponderar os seus gostos e as suas vontades. Entendeu? Então, tem tudo para ser um signo de longa data. Entendeu? Porque um vai conseguir ali ter características que complementam a outra pessoa. Bom, este é o top 5 espero que você tenha gostado se você gosta muito de saber sobre o signo de Ares eu vou deixar um vídeo aqui com mais coisas sobre amor com respeito ao signo de Ares é só você clicar lá para ir para lá que aí eu te espero lá também. Até o próximo vídeo e bênçãos alma querida alma bendita. para ir para o signo de Ares e para o signo de Ares e para o signo de Ares